Evangelho do dia, com o padre Agnaldo de Jesus e Maria, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou. Em verdade, em verdade, vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo reclinou-se sobre o peito de Jesus e perguntou-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então, Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filhos de Simão Iscariortes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então, Jesus lhe disse, O que tens a fazer, executa depressa. Nenhum dos presentes compreenderam o porquê Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer, Compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus, Agora foi glorificado o Filho do homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, Para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe, Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse, Senhor, porque não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu-lhe Jesus, Dará a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, O galo não cantará antes que me tenhas negado três vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, que coisa, né? Aqui Judas vai trair Jesus por causa do dinheiro, das 30 moedas, né? Pedro também, no momento de medo, no momento de desespero, vai negar Jesus, né? Duas noites terríveis, né? A de Judas, que traiu Jesus, e a de Pedro, que negou Jesus. Só que depois, o que que acontece? Judas se enforca, não é? Judas não busca a misericórdia. E Pedro, ele consegue buscar a misericórdia. Senhor, eu neguei, é verdade. Depois Jesus vai perguntar pra ele três vezes se ele o ama. Ele vai falar, eu amo, eu te neguei aquele dia lá, Porque eu tava com muito medo, eu tava muito apavorado. Foi a primeira vez que eu me encontrei longe do Senhor. O Senhor tava sempre com a gente, e ali eu tava sozinho. E me perdoa, deixa eu recomeçar. E aí, é tão bonito que Jesus não só perdoa Pedro, Como dá chaves da sua igreja pra Pedro. Olha que tremendo, olha que lindo, né? E você nessa história, quem você é? Judas ou Pedro, né? Judas não buscou a misericórdia. Judas preferiu comprar uma corda e se enforcar e acabar com a sua vida. Pedro, mesmo errando, ele volta pra Jesus, Pede perdão e recomeça a sua história, Recomeça a sua vida na presença de Jesus. Vamos fazer como Pedro? Vamos. Você errou, você pisou na bola, Vem pra cá, vem pro lado de Deus, Vem falar com Jesus, Pede perdão, aonde você tá agora, Fala assim, não me perdoa, Me ajuda a recomeçar esse casamento, Essa amizade, Me ajuda a recomeçar minha família, Me ajuda a recomeçar a minha amizade contigo, Que eu perdi por causa de tantas pessoas, De tantas coisas, do ter, do poder. Eu quero recomeçar, Jesus, me perdoa, Eu quero ser Pedro nessa história.